Sem saber Sem querer O que era todo se alinhou Então eu pude perceber Que é tão bom me acostumar Com você me sinto eu Tantas vezes tentei Me encontrar e te achei Tantas vezes pensei Em te encontrar e me achei Quantas vezes tentei Te adivinhar E agora eu sei Me sinto eu Me sinto eu Sem saber Você já tava me ganhando e despertando o querer Sem querer Eu fiz de vaso tua conversa e sim eu pude entender Sem te ver Eu já sabia que você ia pensar e me dizer Sem querer O que era todo se alinhou Então eu pude perceber Que é tão bom me acostumar Com você Me sinto eu Tantas vezes tentei Me encontrar e te achei Tantas vezes pensei Em te encontrar e me achei Quantas vezes tentei Te adivinhar E agora eu sei Me sinto eu Me sinto eu Me sinto eu Eulaughing Me sinto eu Me sinto Eu amo